A questão é a seguinte, cara, eu sei que às vezes é muito fácil o cara falar assim Pô, André, mas tu fala assim, procure bons empregos, não é mais fácil procurar bom emprego. Na verdade, eu vejo que é muito fácil você procurar um bom emprego. Ah, André, não tô satisfeito com o meu emprego hoje. Sai fora. Pô, André, mas você fala isso porque você é um empresário bem sucedido, você é uma empresa por 6.8 milhões de reais, comprou Bitcoin abaixo, duplicou o patrimônio nos últimos 8 meses. Pra ti é muito fácil falar isso? Não. Não é? Sabe por quê? Eu vou dar uma dica pra vocês que querem sair do emprego. André, eu quero sair do emprego, o emprego é uma merda, que não sei o que lá. Eu vou dar uma dica pra vocês. Dica de ouro. Dica de ouro. Não façam dívidas. Pronto, acabou. Obrigado por assistirem o vídeo e é isso. Sabe por quê? Maldita pilula mandou 5 reais. Aqui na Argentina eu ganho o equivalente a 6 mil reais. Mesmo com o país em crise eu sou mais rico que a maioria dos brasileiros. Ô maldita pilula, tu tá nos 10%, irmão. No Brasil tu ia estar entre os 10% mais rico. Não faça dívida. Olha, olha, olha. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, porque eu sempre fui pobre a minha vida inteira. E o André Pobrão, o André Pobrão não tinha dinheiro pra comprar um tênizinho da hora. O que o André fazia? O que o André Pobrão fazia? Guardava dinheiro e comprava a vista. Ô André, mas aí é fácil guardar dinheiro e comprar as coisas à vista. Quando você ganha 10, 15 pau por mês? Não. Isso aqui que eu tô falando é o André Pobrão. Então, é o André que guardou 6 meses dinheiro, tá, dinheiro, para comprar um tênis da Globi. Eu lembro até hoje, fui comprar um tênis da Globi. Guardei dinheiro mais de meio ano pra comprar porra de um tênis. E fui lá e comprei o tênis. Sabe por quê? Porque eu fui na loja, os caras, não, 12 vezes. 12 vezes. Só que 12 vezes tinha juros. Por que que eu vou pagar juros? Não, vou ficar com meu tênis velho, vou ficar com meu tênis velho e vou guardar o dinheiro e vou comprar a vista. E quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, olha o que que eu fiz. Em 2015. Em 2015 eu comprei meu primeiro carro. Meu primeiro carro. Porra. Comprei meu primeiro carro em 2015, cara. Em 2018 eu troquei por um zero. Mas vamos lá. Em 2015 eu fui lá, comprei um carro zero quilômetro. Zero quilômetro. Zero KM. Um Corolão. Um Corolla. Corolla branco pérola, 2015. 75, 77 pau eu comprei. Vou botar aqui. 75K. A vista. Guardei dinheiro. Sabe por quê? Beleza. Aqui nessa época aqui, nessa época aqui o André já não tava guardando dinheiro seis meses pra comprar um tênis. Mas eu guardei por muitos anos. Eu guardei por muitos anos esse dinheiro pra comprar esse carro. Cheguei lá. Cheguei lá, pá, a bichinha. Porque olha só, se tu vai financiar um carro de 75 mil, que hoje é um quid. Você vai ter que dar 50% de entrada, você vai ter que financiar o resto, você vai pagar 120, 140 mil nesse carro. E quando tu for vender ele, você vai vender ele por 35. Então, essa dica aqui de cima de não façam dívidas, ela serve exatamente pra isso. Se tu não tivesse essa dívida desse financiamento, talvez você poderia pedir demissão no seu emprego. Se você não tivesse aquele financiamento daquele seu iPhone, 12 vezes o iPhone, talvez você poderia sair do trabalho. Se você não tivesse os 240 meses do Minha Casa Minha Vida, tudo bem, Minha Casa Minha Vida é um exemplo, né, caso acho que é legal ter. Mas se tu não tivesse um monte de continha em 12, 24, 18 vezes, todas essas continhas que tu for fazendo, o iPhone, o tênis, o celular pra namorada, tudo isso que tu vai fazendo, isso te transforma numa âncora. Isso cria uma âncora. E daí o que acontece? Aí tu tá lá no teu emprego, ganhando mal, num emprego de merda, tendo que engolir um sapo todo dia e tendo que baixar a cabeça pro bando de filho da puta. Como é que tu vai levantar a cabeça e falar, cara, tô indo embora, valeu, falou. E lá atrás, quando eu saí do meu emprego, lá, sei lá, há 18, sei lá quantos anos atrás, 18, 19 anos, há 18 anos atrás, eu não sei quanto tempo, desculpa, há 18 anos atrás, quando eu ganhava 2,5 pau, faz o cálculo aí, vamos botar 15 anos atrás aqui, na verdade, vamos botar 15 anos atrás aqui, vamos botar 15 anos atrás, eu ganhava 2,5 pau. Quanto é que dá 2,5 pau hoje, resultado pela inflação? De 5 a 6k? Dá mais ou menos isso, né? Há 15 anos atrás eu ganhava isso aqui, trabalhando com exportação. Sabe o que eu tinha de dívida? Sabe o que eu tinha de dívida nessa época? Cara, eu não comecei ganhando esse dinheiro, eu comecei ganhando, sei lá, 1.200, 1.400, 1.600, 1.600, 1.800, 2.000, 2.200. Quer dizer, em 5 anos eu saí de 1.200 pra 2,5 pau. Sabe o que eu tinha de dívida aqui? Nada. Nada. Mesmo ganhando um salário legal, eu podia comprar um carro, eu podia financiar um carro na hora, eu podia fazer o Minha Casa Minha Vida nessa época, eu podia ter feito um monte de coisa com esse dinheiro, eu não fiz nada. Sabe por quê, irmão? Porque no dia que eu fiquei de saco cheio, que eu tava puto daquela merda, eu saí fora. Eu saí fora. Porque vocês lembram da minha história? Eu fui demitido quando eu tava na minha instabilidade, eu fiz um vídeo falando sobre isso, lá no canal, no Papo Libertário. Eu saí fora. E eles me ofereceram um salário muito maior. Eles me ofereceram mais de mil reais de aumento naquela época, pra mim ficar na empresa. E se eu tivesse dívidas, se eu tivesse dívidas naquela época, será que eu ia sair? Será que eu ia ter saído ou ia ter aceitado o aumento e ter ficado lá? Se eu não tivesse saído dessa empresa naquela época, se eu tivesse um monte de dívida e tivesse ficado lá, eu não teria feito a chip art, eu não teria viajado pros Estados Unidos com cobertura de evento internacional, eu não ia ser quem eu sou hoje, cara. Eu não ia ser quem eu sou hoje. Então, cara, a melhor dica que eu posso dar pra qualquer um de vocês é não faça dívidas. Não faça dívidas. Porque eu sei muito bem o que é esperar seis meses pra comprar um tênis, irmão. Eu sei muito bem o que é guardar dinheiro pra comprar um celularzinho novo. Eu sei, eu sei, cara. Eu sei o que é isso. Eu faço isso até hoje. Filho da puta, eu faço isso até hoje. Eu guardo meu dinheirinho. Eu guardo mil. Eu guardo dois mil. Eu guardo três mil. E eu vou lá e compro a porra que eu queria, cara. Ontem foi sexta-feira. Comprei uma mesa. Eu comprei uma mesa, galera. Sexta-feira. Fui na loja ver a mesa. E essa mesa aí, qual é que era? Viu a mesa bacana, do jeito que eu queria, do tamanho que eu queria. Imagina, eu tô a... Desde que eu vim morar aqui pra Estância Velha, mais de dez anos. Aí eu comprei uma mesa agora de R$1,60. R$1,60 por R$90. Pô, a mesa era da hora. De madeira de construção, madeira de demolição e papapá. Quanto é que era a mesa? Um pau? R$950. Quanto que eu fiz de dívida pra comprar essa mesa? Nada. E eu fui na loja sabendo que tinha mesas desse valor, sabendo que eu ia gastar mais ou menos aquele valor e falei, comprei. Agora tem que imaginar se eu faço dívida. Se eu faço dívida, quando você tem dívida, você tem que engolir sapo. Você tem que baixar a cabeça. Você não tem autonomia. E beleza, vai ter momentos na tua vida que fazer dívidas é bom. E existe isso. Existe esse momento. Existe esse momento. Eu vou dar um exemplo agora de como fazer dívidas é bom. O mesmo André que acabou de falar tudo isso pra vocês... Geladeira. Cara, eu tava com a minha geladeira desde quando eu vim morar com a minha esposa. A gente já tá junto há 18 anos. Desde que a gente se mudou pra Estância Velha, eu tava com a minha geladeira. Eu já tava daquele jeito. Eu já tinha mandado arrumar. Ah, já tava daquele jeito. Fui comprar geladeira nova. O valor da geladeira nova. Qual que é o valor da geladeira nova? Eu vou nem mandou 5 reais. Você saiu da garantia da CLT como você é maluco. Eu sou louco. Eu sou maluco, homem. Eu sou maluco. Geladeira. Sete pau e meio. Cheguei na loja. E aí? Quero pagar à vista. Desconto? Não tem. Quero pagar no Pix, no boleto, transferência bancária. Dinheiro. Saco dinheiro. Pago em pasta base de cocaína. Pago de qualquer jeito. Pago de qualquer jeito. Se precisar ir. Não tem desconto. Dez no cartão. Dez no cartão. Dez vezes de setecentos e cinquenta. Sabe por quê? Eu tenho. Eu tinha o dinheiro. Eu fui lá comprar a geladeira e eu tinha sete mil e quinhentos. Pra comprar. Não tem desconto. Não tem nada. Não tinha. Um por cento. Se tivesse um por cento de desconto eu tinha comprado à vista. Não tinha nada. Sabe por quê? Porque nesses dez meses. Nesses dez meses. Agora é um exemplo de uma compra a prazo inteligente. Em dez meses vamos ter quanto de inflação? Sete por cento? Oito por cento? Dez por cento? Então nesse caso. Uma máquina de lavar. Uma geladeira. Um forno elétrico. Alguma coisa assim. Daqui a pouco é interessante você. Se não tiver desconto à vista. Aí você bota em dez no cartão. Por isso que é bom você ter um limite legal no cartão. Mas não usar. Não usar pra qualquer coisa. Usar pra comprar um telefone que era cinco mil e tu vai pagar sete pau e meio. Comprar um tênis que é trezentos pila e paga quatrocentos e vinte. Sabe? Tem maluco que o Ifortel Gimber Daniel é um aí. Eu vou citar nome aqui pra ter vergonha mesmo. Pra ter vergonha mesmo. Esses dias ele falou. Pô, ganhei cinco mil. Eu falei. Ganhou cinco mil, irmão? Ganhei cinco mil. Ganhei cinco mil. Eu falei. Caraca. Jogou no bicho. O que você fez? Não, não, não. O Nubank liberou de limite. Daí eu falei. Tá, mas esse dinheiro não existe. Esse dinheiro é uma dívida. Você não vai ganhar esse dinheiro. Você não ganhou cinco mil. Pô, se o limite do cartão fosse dinheiro de graça, porra. Vou comprar uma Hilux amanhã. O filho da puta vai lá e compra uma RTX 4070 em dez vezes e foda-se. Pô, o cara vai lá e compra uma RTX 4070 Super, cara. Uma 4070 Ti Super na Kabum, na Pixaça, né? Que foi que ele comprou. E foda-se, irmão. Nubank me deu cinco mil reais, cara. Por quê, cara? Por que vocês fazem isso, velho? Eu vou ter que... Eu vou explanar aqui. Vou explanar. O Infortel Gamer Daniel, você sabe, né? É membro do canal. Aqui é seguidor, é amigo, é um companheirão, hein? O Infortel Gamer Daniel mandou cinco reais. Pelo menos sindicatos garante minha única folga nos domingos. Dinheiro não é tudo, cacá. Boa, boa. Boa, boa. Pô, aí eu peguei o Infortel. Esses dias eu tava lá, cara, com a dor de dente, cara. Ficou duas semanas com a dor de dente porque não tinha engenharia pra meu dentista, cara. Eu falei, o dia que eu te conhecer eu vou te dar um abraço. Mas também vou te dar a cotovelada na nuca, cara.